E aí E aí A gente vai controlar as notícias que estão em cima do mundo. Você sabe o que é isso? O YouTube Kids, a cabeça é um pulzinho. Você tem que botar isso para as crianças lá em casa. Que bonitinho, minha criança. Vou colocar para você. Bebê do YouTube. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigada. Ela gostou do terra, né? É, ela dá para o louco também, achando, está meio doido. Ela dizia, não perdi o barilho, subiu, o outro que desceu. Acho que eu estava ficando louca, falei, gente, eu estou vendo duas realidades diferentes ao mesmo tempo. Morra. Morra. O senhor. Morra. 5 minutos, tá bom.